A família toda já a entrar nesse segmento, mas assim, o canal da Cocota, ele é mais voltado também ao humor? Como é que tu vê essa divisão do teu canal principal e do canal da Cocota? É, tem o humor também dela, é o humor também. É o humor, né? Como é que eu que crio também os vídeos pra ela, né? Se torna mais complicado ainda, porque tem que ser dois vídeos, um diferente do outro. Tem o humor, mas só que as histórias sejam diferentes da outra, né? Pronto. Então, Zé da Roça, esse daqui é o nosso amigo Ivaninhas Lopes, mais conhecido como Locutor, da cidade de Governador do Unicef, teu fã, vai fazer a pergunta aí pra ti. Prazer, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Zé da Roça. Boa noite, Luciano. É um prazer estar participando aí da live de vocês. É, sempre te acompanho, Zé da Roça, no canal aí direto. Tô muito seu fã, entendeu? E gostaria de saber, assim, no início do seu trabalho, se você chamou um nicho no YouTube, né? O material, aquele conteúdo que a gente vai trabalhar. Que muitos dos iniciantes se perdem, né? De saber qual é o foco dele. Se vai ser o humor, se vai ser isso. Acaba, porque sempre o conteúdo relacionado ao outro, né? Chama muito a atenção do internauta. Você já entrou já sabendo o que ia fazer, já... Porque você já vem de circo, né? Já vem com esse talento de humor. Já entrou já sabendo o que ia fazer o humor. Na verdade, eu vim, né? Postar vídeo, assim, levar alegria pra galera. Mas eu sempre fui... Não dizer, ah, vou postar só vídeo de humor. Sempre ia tentando. Ah, às vezes eu tentei pegadinha, não dava certo. Eu tentava desafio, não dava certo. Então, eu sempre fui tentando até achar uma coisa que encaixasse. Porque muitas das vezes a pessoa entra só com aquilo dali. Aquele é o objetivo. E não dá certo, ela desiste, né? Então, a pessoa tem que tentar várias formas. Vou tentar isso, vou tentar aquilo. Uma hora ela vai achar o que vai dar certo. O que vai chamar o público. Então, foi o meu caso. Eu fiz pegadinha. Tentei fazer trollagem. Tentei fazer muita coisa. Mostrar arte, isso, aquilo, outro. Nunca ia dando certo. Então, aí eu fui tentando, tentando até que eu achei. Eu começo fiz um vídeo que foi o que bombou, né? Um vídeozinho muito de humor que eu fiz uma cocota que foi pra televisão e tal. Aí estourou esse vídeozinho. E aí, eu digo, é, pra aqui que é o caminho. Aí é que eu vim, que eu faço parte do humor mesmo. Levou tempo, Zé? Levou tempo? Levou tempo pra você se encontrar aí no canal? Levou, levou um tempinho. Levou um tempinho bom. Porque o nome do canal era outro tempo que eu comecei a trabalhar no circo. E aí que eu criei, eu botei Surikindis Vídeos. Surikindis Vídeos. E aí eu ia... Ixi, até o nome é difícil. Era. E aí eu fiz um vídeo. Quando eu criei o canal, eu fiz uma dublagem da Nayara ZV, da música 50 reais. Mas no canal ele bombou. Foi pra 25 mil visualizações, né? É, bombar. E aí... É, eu fui tentando dublagem. Mas aí dublagem não foi. Só bombou esse vídeo. Aí eu fui modificar. Sempre fazia uma coisa diferente. Até a hora de achar. Custou um pouquinho, mas achei. E esse é um elenco maravilhoso aí. Gosto muito aí da Magrela, né? Tem a pouca beleza. Tião. Santinha. A parte legal. Cocota, sua esposa. A parte legal é que quando eu cheguei aqui, o único humorista que tinha era eu. Até na cidade mesmo, o único humorista que tinha no tempo também era eu. E eles, Cocota, Vé do Cão, eles não mexiam nem fotos, né? Eles não tinham nada na rede social. A Cocota tinha um Facebook dela, nem quase nem mexia. Então, através dos vídeos, aí eu trouxe a Magrela, trouxe a Mad Maria, vim trazendo a Vé do Cão. Então, aí consegui montar o elenco, né? E aí essas pessoas se desenvolveram. Passado o tempo, foram indo, foram indo, se desenvolveram. E agora tem a Poca Beleza também. Já tem o canal dela. E aí trouxe o Pouco Charme, que é o marido da Poca Beleza. Pessoas que não tinham nada a ver com a internet, hoje em dia estão aí. E o Léo? E o Léo? Ele trabalha no circo com você. Eu curto muito o vídeo de vocês no TikTok, aí vocês sempre... Eu até botei uma pergunta lá pra você fazer pra ele. Perguntar pra ele o seguinte, depois você fazer um vídeo, entendeu? O que é que tem... O que é que é redondinho, igual o botão, e tem mais de 25 pregas? Cara, o Léo... É a tampa! É a tampa da cerveja, viu? O Léo é uma figura. O Léo aí trabalhava no circo aí, e eles chegaram na cidade aqui, eu conheci ele e tal. E, segundo a pandemia, eu disse pra ele buscar um carro que a gente tinha comprado, veio trazer o carro pra mim. E aí ele veio pra trazer esse carro e voltar. E até hoje ele tá aqui com a gente. Rapaz, a história dele é bacana, né? É, o Léo é. Pode fazer um vídeo que podia dizer, contando a história dele, que o Léo tem história pra contar. É bacana por contar essa história. Ele não gostou quando o Léo chamou ele... Vocês fizeram a trollagem aí pra ele participar do programa da Eliana, né? Aí ele não gostou. Quando o cara perde todo o sangue, que o Léo... Léo não botou fé, né? É, Léo é uma gente boa. Ele é muito da hora, Léo. Muito da hora. Tá bacana de uma cachaçinha também, né, ele? Porra, esse aqui é o mal. Mas eu tô tirando devagarinho. Era pior. Era pior. Mas agora ele dá uma maneirada. Mas se vacilar, ele toma uma. Exército tava lá arrumando o banco do carro, rapaz. Cobrindo e ele pegou uma bike e caiu fora, hein? Pra beber uma. Tumiu. Eu ia deixar ele lá. Mas aí eu depois fiquei pensando, eu vou deixar essa praga aí. Vai beber. Vai ficar bem. O carro atropela aí. Lá vai levar a cura. Aí tinha que esperar o... Tu botou ele dentro... Tu botou ele dentro do carro sem banco. Botei daqui da vontade. Sem banco. O homem tu dá a ronflê e o homem fica... Fica mexendo todinho. É. É uma figura. E aí, Zé da Rota, tu botou até o logo do YouTube no banco do carro também? Coloquei porque... Eu sou fã do YouTube, pra falar a verdade. Porque o que eu tenho hoje é através do YouTube, né? Botei, fiz uma tatuagem no YouTube. Então, é... Antigamente, pra você aparecer em alguma coisa, ter um conhecimento era muito difícil, né? E aí, através do YouTube, a gente que veio morar na cidade pequena, eu que moro na cidade pequena, né? Do nada, assim, ó. E tudo através do YouTube. Então, eu virei fã do YouTube. Muito bem. Belágua... Belágua... Rapidinho, Luciano. Belágua é cidade pequena, eu tava olhando aí, né, Zé da Rota? Quase 7 mil habitantes, um pouco, né? É, exatamente. Pequena cidade. É, exatamente. Belágua é cidade pequena. Eu tive até imaginando, assim, se o Zé não sairia candidato ao vereador nas eleições do ano passado. Não. Passou na cabeça, não, né? Não dá pra mim, porque... Político em cidade pequena é complicado. Desculpa. Político em cidade. Não, Zé da Rota. Só no real. Aí, Zé da Rota. Prefiro ficar só na parte de cima. Só ficar nos vídeos, né? Zé da Rota, fala pra gente também. Tu já teve vontade, já teve algum contato, alguma emissora de TV nacional, já entrou em contato com você? Pra interesse em levar pra você, levar você na televisão. Já teve isso ou não? Nunca teve isso? Ah, e até o momento, não. Mas eu tô aguardando, viu? Sei que a hora vai chegar. Aqui a gente entrevista aqui, é o nosso trabalho aqui, é o nosso vídeo, a gente entrevista aqui o repórter do Rodrigo Paro, né? O Humberto. Humberto que já contou muitas histórias no Maranhão, inclusive contou a história da minha cidade, Leuton Belo, governador Leuton Belo, que fica cerca de 10 minutos da cidade de onde o Tião tá morando, Zé Doca, né? Ele contou a história dos canarinhos da vaquejada, os canarinhos do Maranhão. Sim, lembro. Já ouviu falar? Já assisti. Pois é. Nessa época, eu fui um dos jornalistas da região, lá da nossa região, que é conhecida como região do Alto Turim. eu fui um dos jornalistas que acompanhou a gravação dos meninos com a Record e eles foram para a mídia nacional. Hoje, eles estão mais um pouco sem cantar e tal, mas eles conseguiram uma casa, conseguiram alguns recursos através da televisão e a televisão também tem essa questão da imagem, né? A imagem do cara vai lá pra cima, né? Fica conhecida em todo o Brasil, até fora dele. Então, acredito assim que se eu tivesse uma oportunidade dessa pra ti era muito boa, né? É, não assim em busca de recurso, né? Mas só em estar lá e estar representando a nossa região aqui onde a gente mora, né? Aí ia ser top. Ia ser muito da hora. Sabe? Ia ser muito da hora. Bacana. Seu da Roça, Belágua fica quantos quilômetros de Chapadinha e de Terezina? Olha, de Terezina fica, dá uns 400 e pouco. De Chapadinha dá 100 e pouco. Mas de São Luís, então, também fica mais ou menos 400 e pouco, né? Não, de São Luís fica 200, 250. Mas é perto, então, é perto, né? É mais perto. É mais perto. É mais perto. É mais perto. É por isso que, às vezes, tu vem pra cá, tu sai daqui de manhã, meio-dia, tu já tá por aí, né? Exatamente, é. É bem, mas fica 4 horas de viagem. 4 horas de viagem. 4 horas. Tu trouxe o Léo pra cá, o Léo nem assumiu e acertou pagar. Rapaz, esse Léo é complicado. Ele disse que ele queria um cartão igual o meu, que é só que chega lá e passa e pronto. Aí eu fui, deu pra ele. o cartão é assim. Tá certo. E, Léo, o Léo, perguntar mais uma pergunta do Léo. O Léo, muita gente fala do Léo, já tem gente nos comentários dizendo que, além dele beber muito, ele gosta de um cigarro, né? Ele gosta de um cigarro, mas ele não fuma? Não. O pessoal aqui nos comentários tá dizendo que ele fuma também, além de beber. ele não fuma. É, só eu fuma. Ah, tu fuma, né? É. Mas tu já fuma há muito tempo ou foi recente? Eu fumo desde... Eu comecei a fumar com 8 anos de idade. É mesmo? É. Não pode nem pensar em pegar Covid, hein? Deus defenda. Pega, não. Não pode. Não pode comer assim, não. Aí é complicado. Zé da Roça, vamos lá. Vamos continuar. na entrevista, vamos falar um pouquinho. A gente perguntou ainda agora se tinha algum vídeo mais marcante pra ti, né? Mas agora a gente vai mudar um pouco a pergunta e vai perguntar qual é o vídeo que mais viralizou, o teu vídeo que mais viralizou. Tu tem isso em mente? Fala pra gente um pouco desse vídeo. Eu tenho alguns que tava com cerca de quase 20 milhões de visualizações no YouTube que por gente de má fé eu tive que tirar, né? A pessoa foi lá e registrou uma música que não era registrada e aí eu fui tirar o vídeo. Rapaz! Tem uns que tá... É o que eu fiz da Copota que o marido só dá valor quando perde que tá no Facebook ele tá com mais de 25 milhões de visualizações porque esse foi um vídeo muito top, né? E ele foi um vídeo assim bem real mesmo uma coisa bem da hora. 25 milhões? Aham. É, está na página do Portal Chico Sabe Tudo tá com 25 milhões lá. Ah, foi nessa página agora que tu falou o nome eu lembrei foi nessa página que eu conheci através dessa página que eu vi o primeiro vídeo que eu vi foi nessa página eu conheci o teu trabalho através dessa página. Aham. Pois é. E aí tem alguns vídeos aí que tá viralizando bastante aí nós por aí. Beleza. Zé da Roça tu quer ouvir? Zé, fazer uma pergunta. Quer fazer uma... Vai lá, vai lá, vai lá, doctor. Vai. Quer fazer uma pergunta aí. Zé, você tem o horário certo pra postar o vídeo subir o vídeo o dia certo ou terminou de gravar de editar já jogou no canal? Não, eu sempre gosto de... Não tem dia certo mas eu sempre gosto de postar pela manhã a partir das... Pela manhã, né? A partir das nove horas aí eu já posto pela manhã. Não tem dia certo mas já é editar o dia, não. Entendeu? No dia que a gente grava eu já edito ali e no outro dia eu já posto. Se der pra postar no mesmo dia eu já posto no mesmo dia também. muito bem. Zé da Rosa tu tem alguma inspiração no humor? Algum personagem algum famoso no segmento humor? Cara, eu gosto muito do Tirulipa e do Anderson Nunes. Eu acho muito legal muito da hora, sabe? São os caras, né? Inclusive o Anderson Nunes é do Piauí, né? É, ele é do Piauí. Quando tu iniciou tu tinha alguma inspiração ou são esses personagens aí? Não, é pra dizer assim inspirar eu me inspirei em fulano pra eu fazer o vídeo e tal essas coisas não. Nunca tive assim pra dizer ah, é por causa do cara que ele faz vídeo me inspirar nele eu não tive isso daí, sabe? Mas o que eu gosto muito mesmo eu gosto. tá certo beleza e assim hoje tu falou pra gente aqui que tu inspirou quando tu chegou em Belágua tu era o único humorista da cidade, né? E hoje tu falou aí que tu inspirou a Copota a mexer em internet esse outro pessoal aí e a gente observa também que a tua filha já tem um Instagram de muitos seguidores, né? 30 mil parece ou seja ela tinha o TikTok ela tava com mais 50 mil mais 50 mil ela perdeu o TikTok poxa é complicado ela de vez em quando ela também fala uns videozinhos aí da hora cuidado com isso daí no canal certo sobre Zanda Rossi aquela cachorra que que tu acho que tava na rua tu pegou cuidou dela é essa mesma que tu mostra todas as histórias é essa mesma tá me dando trabalho aqui tá cheio de cachorro aqui mas hoje eu tô botando cachorro pra correr aqui dentro de casa cachorro até umas horas é mas tu tu encontrou ela na rua não ela veio pra cá que ainda não tinha muro ainda e ela chegava aqui todo dia aí eu digo eu vou dar comida aqui pra ela e um remédio pra ver o que que acontece mas eu pensei que ela ia comer engordar e ir embora mas não aí ficou ela ficou mesmo tá até hoje aí não larga não nem a pau tá certo Zanda Rossi tu conhece as principais cidades do Maranhão que tu conhece tu já foi fazer algum tipo de trabalho rapaz eu conheço Santos Inês eu conheço Toy eu conheço Araiós ixi eu conheço metade da cidade mas tu trabalhou como palhaço nessa cidade no circo como foi no circo no circo no circo né e hoje como é que tu a gente falando de palhaço como é que tu como é que tu avalia essa questão da pandemia os profissionais é os profissionais do humor né do circo do segmento tudo parado como é que tu avalia esse momento pra esses profissionais que não trabalham com entretenimento de internet eles precisam aglomerar pessoas plateia é um pouco complicado fala um pouco pra gente sobre isso é crítica viu a situação do Cicense hoje não só do Cicense como quem trabalha com parque também e teve que parar muito então vendemos tinha já venderam outros já venderam moradia outros já vendem os ferros sabe vende as pôr com ferro velho e vixe é muito crítica a situação das pessoas aqui hoje por conta dessa pandemia tá uma coisa complicada pro lado deles né já tá com mais de dois anos aí parado tá certo verdade Zé além de ser youtuber hoje tu trabalha com alguma outra coisa ou não hoje tu é youtuber tua profissão é youtuber quem sabe que isso é uma profissão hoje no Brasil né a gente vê que o youtuber tem espaço pra todo mundo tanto pequeno que começa pequeno fica grande hoje tu só trabalha com isso só só com internet hoje em dia só com internet só com internet mas antes da pandemia tu fazia algum tipo de show tu era convidado pra participar de algum tipo de show de humor alguma coisa assim já com canal Zé da Roça ou não antes assim que eu cheguei aqui eu animava aniversário de palhaço de palhaço animava aniversário fazia festa infantil era sempre convidado fazendo as escolas e vendia desinvertante vendia CD DVD e vendia um bocado de coisa se virava se virava se virava tá certo cara cidade tá com moeda não tem emprego emprego é só da prefeitura e mal hoje Zé hoje você já tem o material que vende do canal caneca até caderno já tem nós temos produtos personalizados já temos a lojinha online que vende nossos produtos personalizados e a gente observa Zé da Roça aqui dando uma olhada nos comentários que hoje tu tem gente de todas as regiões do Brasil até fora do Brasil hoje tu tem tu tem seguidores tu tem pessoas que admiram teu trabalho né e a gente observa que tuas lives a galera que tu bota as vezes pra fazer contigo a live pra bater o papo fazer perguntas e a gente observa que a galera é fã mesmo então assim como é que tu avalia as pessoas gostarem do teu trabalho e ser fã porque a gente sabe que um profissional de humor ele é um cara que vai crescendo vai crescendo ali por ele mesmo às vezes sem a ajuda de ninguém só com o seu talento né como é que tu avalia essa questão dos teus fãs hoje é bom porque as pessoas vêm de fora vêm de outros estados aqui pra nossa cidade só pra vir tirar foto conhecer a gente e quando tá na rua tem um reconhecimento desde as crianças aos adultos até os idosos mesmo né então avalia de uma forma gratificante saber que a gente tá no mundo certo que a gente tá levando conteúdo legal que a partir do momento que você agrada as crianças aos idosos então você tá num ritmo certo não precisa apelar não precisa se pelar não precisa colocar a minha mulher mostrando a calcinha não precisa mostrar a minha mulher mostrando a copa do bumbum então sem apelar a gente tá indo naquele ramo é diferente de muitos que apelam pra ter visualização e o nosso caso não é ter visualização o nosso caso é agradar o público em geral sem precisar apelar aquela criança tá assistindo e os pais chegarem não assistem isso daí não precisa ir moral sabe é onde a criança tá assistindo o pai que senta pra assistir também porque gostou e aí eu vejo muitas pessoas que os pais falam pra nem conhecer o teu canal meu filho assistindo assistindo e eu fui ver o que ele tava vendo aí pronto hoje aí tô aí assistindo tô viciado então a gente presta atenção nos conteúdos que a gente assim no meu canal né no meu canal do youtube aí eu tenho o meu Instagram o Instagram faz umas coisas que não é apelativo umas coisas que dão no duplo sentido e já vem pessoas com a mente maldosa que essas pessoas são elas que estão com a mente maldosa sabe ah você tem criança que disser não sei o que mas a criança não vê aquilo com a mente maldosa quem vê já é o próprio adulto que já tem a maldade na cabeça né é foda aí eu digo ó meu conteúdo do youtube é um meu Instagram é outro eu controlo o que minha filha assiste aqui em casa o que ela assiste eu tô controlando então da mesma forma eu falo pras pessoas que me seguem o Instagram é de uma plataforma que eu posso usar da maneira que eu quiser que eu me ache à vontade que é diferente do youtube o youtube era voltado só para adultos mas como agradou as crianças então eu tive que eu penso na piralinha ali não vão por aqui não pode apelar não pode fazer isso porque tem as crianças agora já no Instagram é bem diferente uma criança que conta no Instagram ela tem que ter ali a companhia do adulto para ver o que ela está seguindo o que ela está vendo e não é culpa nossa se a gente posta alguma coisa que não agrada a pessoa tá certo tem mais alguma pergunta aí, locutor? Zé, como foi assim no início ali na sua cidade a sua aceitação assim porque tem aquele ditado popular que diz que santo de casa não faz milagre e tal o pessoal não gosta muito de estar apoiando as pessoas assim da cidade inclusive aqui na minha cidade tem os cantores que estão tentando a carreira e a gente sente isso aqui as pessoas não querem apoiar e vem lá de fora como você Luciano falou tem fãs de outros países e tal e hoje você tem essa legião que lhe segue aí no YouTube como mais no início aí na sua cidade como que foi? aqui eu tive eu tive um apoio muito grande da galera aqui quando eu era palhaço quando eu era palhaço que anunciava o palhaço no circo Suriname e tal eu tive um apoio do caramba o teu nome era Suriname, palhaço? era Suriname sabe mas aí deu uma modificada já depois que a gente começou a ser conhecido através do Zé da Roça e sua turma aí já modificou mas não entendo porquê não entendo o motivo acho que todos os artistas de toda cidade tem esse problema né pessoas já como dizer assim uma menoria já muda já não torce mais por ti já sabe então eu conto com muita gente de fora até da cidade de próximo que é Urbano Santos tem muita gente que é fã da gente São Benedito que já fica mais próximo aqui na nossa cidade tem tem mas não é a maioria sabe é a menoria que torce contra o que a gente tá levando que a gente faz sabe as pessoas as pessoas não gostam não gostam de ver a gente crescer né tem aquela parada ali e a mesma história do Facebook a gente não conta com os amigos do Facebook tu tem 5 mil amigos no Facebook tu faz uma coisa que tá dando sucesso tu posta no teu Facebook três compartilha tu vai olhar quem é os três que compartilha são três de fora de outro lugar que tu não conhece a gente que é diferente da cidade onde tu tem 5 mil amigos a maioria da tua cidade não compartilha então eu não entendo o que é isso sabe e já de fora a gente de fora compartilha tudo que eu postar tudo se eu postar a foto da cachorra o pessoal faz sempre com os compartilhamentos agora se eu postar no meu no meu Facebook ouvir aí na verdade na verdade Zé essa pergunta eu ia tá correto essa pergunta eu ia até fazer pra ti eu e o locutor a gente pensou a mesma coisa aí porque realmente parece que as pessoas da cidade da gente elas não acreditam no teu talento não me apoiam e aí tu vai pra outro lugar já é o pessoal já te apoia já te incentiva entendeu já acredita no teu potencial no teu talento e isso daí eu acho que vem desde a antiguidade essa questão aí que em Santos de Casa não faz milagre então assim essa questão aí é histórica parece que já as pessoas vem passando de geração em geração além da família da gente mais ninguém praticamente do seu local acredita no seu talento você cresce em outro lugar mas muitas vezes acredita muitas vezes acredita só que não quer compartilhar não entendo o motivo assim sei lá e nem elogiar nem elogiar exatamente não elogia não compartilha não fala nada exatamente fica de olho manda solicitação eu mesmo já tô fazendo eu tô fazendo a revisão meu Facebook já faz tempo eu tiro um aqui tiro outro ali boto um de fora porque já não tem não cabe mais então eu já vou tirar uns aqui outros ali de vez em quando boto um de fora porque aí eu vou contando com o de fora é igual a família às vezes a gente conta com o de fora com a família a gente não pode contar muitas das vezes é verdade é verdade é verdade é verdade e assim a gente observa por mais que o YouTube seja um ambiente mais fechado através do link ali que a pessoa vai lá e tal hoje em dia todo mundo até o Ivaninhas aqui a gente tava conversando um dia desse ele me falando que hoje ele acha uma coisa diferente porque todo mundo tem uma televisão de marketing ali bota lá o YouTube e fica assistindo de boa antes não tinha isso né tem essa diferença né Zé Dar porque antes não tinha essa facilidade hoje tem então o YouTube eu acho que ele tá muito mais envolvido hoje do que antes exatamente e hoje dá pra família toda sentar e todo mundo assistir de uma vez só né todo mundo senta ali verdade então é muito boa verdade verdade também por causa disso daí e também atrapalha um pouco também porque aí liga a TV cinco pessoas que tem celular todas as cinco vão assistir só na TV aí só ganha uma visualização pronto pior tem 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 toda essa essa questão aí mesmo tem toda essa questão é Zé da Roça só pra vai lá vai lá essa questão de internet Zé aqui mesmo na minha cidade há três anos atrás era muito carente entendeu a internet era engateando ainda mas hoje graças a Deus a gente já tem quatro fornecedores entendeu já só quase todo mundo já tem wi-fi em casa que antes era só dados nove pra assistir no YouTube aí ficava difícil que comia os dados aí a galera não queria assistir é verdade hoje em dia com essa facilidade do da internet né ficou muito mais fácil a galera assistir vídeo à vontade e tal esse negócio de fibra internet via rádio então facilitou bastante pra galera assistir com vontade agora que antigamente eu olhava uma coisa aqui já tava desligando dados nove pra não acabar isso facilitou até mais visualização né Zé da Roça no YouTube né as pessoas hoje tem a internet de fibra aí dá pra assistir mais vídeo pra ficar mais tempo né contando lá visualização até porque vocês precisam dessa visualização pra poder o canal conseguir recursos conseguir mais né Zé da Roça o canal Zé da Roça o nome canal Zé da Roça ele já tem quantos anos tu falou no início e eu não entendi direito ele começou em 2018 nasceu Zé da Roça só atuou em 2018 tá com 3 anos caramba então quer dizer quer dizer então que esse canal atingiu 1 milhão quase 1 milhão de seguidores em 3 anos foi caramba é cresceu muito né claro o YouTube hoje o Instagram é difícil pra ter tá grande é difícil né o YouTube é difícil pra tu arrumar escrito porque tem que ter um conteúdo que chame atenção no no YouTube tu tem uma meta nesse ano de 2021 de chegar a quantos inscritos no teu canal passando desse 1 milhão rapaz a minha meta se eu puder é chegar a 10 milhões 10 milhões a meta que eu quero né eu sei que não há mas quem sabe né sabe é vai dar certo vai dar certo é trabalhar fazer conteúdo mas é eu vou me satisfazer em cada inscrito eu fico satisfeito chegar a 2 milhões 1 milhão 1 milhão do jeito que tá 3 milhões tá bom e as placas vem Zé as placas vem primeira vem com 100 mil depois vem com 1 milhão a segunda né a terceira vem quanto vem quanto não a terceira não tem só tem a terceira vem 10 milhões 10 milhões 10 milhões né ah beleza beleza então quer dizer Duda Roça que só vai ganhar a próxima placa se chegar aos 10 10 milhões tem 9 milhãozinhos aí na frente tem e por enquanto nós somos os primeiros da região até o momento que eu conheço que tem 4 placas no Youtube em casa 4 placas realmente eu acho eu acho que no Maranhão no Maranhão tem só o Zé com essa quantidade eu não conheço outro não é verdade e levando sempre vídeos diferentes né Zé com mais que você de humor pra tu chegar a ganhar seguidor tu tem que dividir um pouco teu público dar cocota é pra poder as pessoas acompanharem né porque senão fica complicado né eu creio que a galera acompanha muito a gente nas redes sociais porque nós somos natural nós não fazemos um humor forçado sabe a gente não tem um personagem forçado que força pra ser engraçado é uma cena que força pra fazer aquela graça né a gente leva tudo na naturalidade do jeito que a gente somos nos vídeos a gente somos aqui fora dos vídeos né fora dos personagens então acho que o público abraça muito essa parte a gente não ser forçado porque a gente nota quando tem uma pessoa que é forçada demais quer ser muito engraçado e as vezes não vai não vai então a gente tem esse negócio com a gente isso é mais natural entendi vamos dar uma volta aqui nos comentários tem a galera aqui de Terezina ligada com a gente com o Mauro Sérgio Terezina pedindo pra tu mandar um salve pra ele aí Mauro Sérgio Mauro Sérgio Mauro Sérgio galera de Terezina aquele salve foi aí Terezina muito da hora bem bacana a Souza Neila também Água Doce do Maranhão toda a parte do Maranhão ligada na gente aqui já foi lá Zé trabalhei no circo lá em Água Doce Fortaleza Nayane Araújo Fortaleza também vendo a gente aqui na live nosso público é muito forte no Ceará é né Araújo também Araújo trabalhei lá também no circo tem até um filho lá é mesmo pode nem falar muito Zé dobra não pode a mulher sabe aqui eu levei pra cá já duas vezes fez vídeo é já tá mas ele é humorista também não 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 aí veio pra cá e eu fiz ele gravar uns vídeos com a gente aqui ele fez meu papel na infância teu papel na infância é tá certo pessoal aqui também de Santa Luzia do Tide também Santa Luzia do Tide acho que é Pará né não é Maranhão é Maranhão 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 Bertopoli Lina Gerais Lina Gerais bicho nosso nosso é espalhado por vários estados olha aqui Zé da Roça esse cara aqui é teu fã também grande desenhista esse daqui é artista também Arnobio Verde lá em Maranhãozinho e o Padre Sárez Arnobio Verde e Padre Sárez Maranhãozinho esse cara aqui quando precisar de pintar alguma coisa aí é com ele mesmo homem artista viu Arnobio Verde joia da hora Salvador Buriti até a galera de Salvador ligada aqui também vai usando a roça perigoso o homem vai longe o homem vai longe o homem vai longe o homem vai longe peraí Luciano eu quero eu quero me despedir eu quero me despedir aí deixar vocês aí eu vou ficar acompanhando a live aqui é um prazer obrigado Zé agradeço estamos juntos prazer foi todo meu prazer você um abraço aí na copota aí nas filhotas na hora pode deixar beleza valeu um abraço até a próxima é velho velho também a galera